O Movimento dos Giraçóis de Camobi organizou uma homenagem aos quatro meses da tragédia da Boate Kiss. A UFSM foi o local escolhido, já que perdeu 138 estudantes no incêndio. 242 girassóis simbolizaram cada uma das vítimas. Quatro meses é um dia de valorização também da vida. E escolhemos o nome Movimento dos Giraçóis, porque o girassol é uma flor forte de raríssima beleza. Se vira sempre na direção do sol, que é a nossa energia maior. E quando o sol não se faz presente, ele se vira para outro girassol. Então nós convidamos, vamos ser um girassol? A homenagem teve início com a realização de um ato ecumênico. O presidente da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria falou que cada dia é um degrau de uma escada sem fim. É difícil. A gente, a cada momento, revive algo que é inexplicável. Os nossos filhos parecem que estão ali junto com a gente. A gente fica numa espera constante que eles não vêm. Mas nós temos esperança de encontrá-los um dia. A cantora Ana Negrello participou do ato. Beto Pires e o grupo Cuíca cantaram e tocaram a canção Santa Maria. O dia 27 de cada mês não é mais um dia comum aqui em Santa Maria. A tragédia que vitimou 242 pessoas jamais será esquecida. Esses girassóis representam o desejo da cidade para aqueles que perderam entes queridos. Força, luz e renovação.